Eu amo você Sei que você gosta de brincar De amores Mas olha Comigo não Comigo não Sei também que você Sei que eu não sei Mais nada Um dia Você vai Ouvir De alguém O que eu ouvi De ti E não irá Pensar Como eu Sonhei com você Ou vá Ou vá Você é quem quer Quer saber Eu amo Quer saber Eu amo Quer saber Eu amo Eu amo Você Eu amo Eu amo Você